Hoje dia 6 de novembro de 2020, nessa abordagem sobre ecologia de estradas Estamos aqui na estrada que liga Juazeiro a Curaçá Numa área interessante onde pudemos avistar um dos animais aqui nativos da região O guaxinim, né? Esse é o binômio de mão pelada também Observe, o animal já está inchado, foi atropelado já há alguns dias E provavelmente estava usando essa área aqui, né? Que tem uma vegetação aquática abundante, com muitas taboas, tifa domingueses E aqui é onde encontra oferta de alimento Esse animal sempre está associado a esses ambientes mais alagados Como esses que vocês veem aqui agora, né? Com essas pteridófitas E muita taboa, né? Então, as estradas Que cortam todo o nosso país Elas representam, na verdade, grandes armadilhas Para a fauna nativa De modo que nós estamos Perdendo uma parte expressiva Da biodiversidade brasileira Nas nossas estradas As estradas são mal sinalizadas E as estradas mais do que isso A grande maioria não tem Túneis de passagem Trechos de passagem Então, imagina Cada veículo desse É como um tiro Um tiro que sai De uma arma Quando esse tiro pega o animal Em cheio Ele morre Que foi o destino Desse guaxinim A gente tem muito Muito para avançar Na ciência da ecologia das estradas E se não Ainda vamos ter essa imagem Predominando Ainda por muitos anos Os animais mais sensíveis Os mais delicados Não vão suportar Então Essa reflexão é fundamental Para que a gente possa avançar Em ciência e tecnologia Para melhorar A qualidade das estradas As sinalizações Os locais de passagem e fauna Para que a gente não tenha Destino como esse Como o guaxinim Acabou de viver Eu aqui E vocês daí No meio das estradas da Caatinga